Você já levou sua bike no mecânico e ele falou pra você, ó, precisa trocar sua corrente. E você fala, imagina? Que isso, rapaz, tem uma bike há dois meses aí. Aí o mecânico vai e te pergunta, quantos quilômetros você rodou? Ah, rodei algo em torno de 3 mil quilômetros. Uma das coisas mais comuns que acontece aqui no mountain bike é o fato da galera não acreditar que a troca da corrente, ela é fundamental pra aumentar a vida útil aqui do sistema de transmissão. Sinceramente, se você troca a corrente no tempo certo... Eita, agora que eu percebi, rapaz, a corrente tá montada do lado errado. E uma corrente, ela dura algo em torno aqui, ó, de 5 mil quilômetros numa relação até ela estourar. Aí daí você vai lá, compra uma corrente nova e coloca a corrente nova e não casa, cara. O que acontece, galera, é que os elos, eles começam a se separar. Ele se abre tanto que chega um ponto que ele não consegue segurar a corrente. Daí quando você pedala, o pé de vela gira e a corrente fica parada, tá ligado? Na verdade, a corrente, ela fica pulando por cima dos dentes. Isso faz muito barulho, é muito desconfortável, pode até te machucar. A corrente não tem quilometragem pra vencer, mano. Uma corrente, ela pode vencer com 800 quilômetros ou 1.500 quilômetros. Vai depender muito da sua pedalada e de como você mantém o sistema de transmissão. Mas a média aí que ela costuma vencer é algo em torno dos mil quilômetros. É muito difícil aí, ó, de você dar uma posição da relação sem essa ferramenta aqui, ó. Ela mostra o desgaste da relação. Como essa corrente é nova, ó, ela nem entra. Quando a corrente é velha, ela entra. Quando a corrente tá muito velha, além dela entrar, ela fica com folga. Quando ela tá com essa folga aqui, galera, pode ter certeza. Se você colocar uma corrente nova, probabilidade que ela não vai casar aqui na coroa. Esse trabalho que a gente vai tá fazendo aqui na coroa, cara, eu aprendi com um mecânico de bike muito top. São tipos de bikes aqui, ó, que necessitam de muita atenção e manutenção periódica. Então aqui, ó, galera, essa bike aqui sempre trocou a corrente no tempo certo. Só que com isso, e com isso aqui teve seus benefícios. Aqui, ó, nunca trocamos nenhuma coroa dianteira e traseira. E nunca trocamos nada do cassete nem roldana. Pra você ver aqui, ó, tudo é original da bike. Eles tão sofrendo o desgaste natural agora, tá ligado? Então, olha a vantagem de você trocar a relação no tempo certo. Aqui atrás, ó, os dentes tão tão quadrados, que, cara, não tem nem sinal de que a corrente vai pular. Então, se liga na matemática. Se ele rodasse com a corrente até ela estourar 5 mil quilômetros, ele ia ter que trocar as duas coroas, a corrente, o cassete e a roldana. No caso, ele sempre trocou a corrente no tempo certo, cara. Então aqui, ó, a coroa pequena tá perfeito, o cassete tá perfeito e as roldanas tão perfeitas. Só que com isso aqui, nós trocamos aqui, ó, mais de 4 correntes. E isso é ruim? Aí muitos aí podem até falar, não, o louco, olha o quanto de corrente trocou. Compensava trocar todo o sistema de transmissão. Galera, isso aqui não compensa, mano. Compensa realmente fazer isso aqui, ó, trocar a corrente no tempo certo. A corrente vai tá em contato só com esse lado aqui do dente. Então, esse lado aqui você não precisa mexer. A gente só vai limar daqui do meio pra ponta dele. Só que isso aqui, galera, você precisa tomar cuidado e não deixar os dentes pontudos, tá? É um trabalho mesmo de destreza aí, você precisa entender um pouco. Mas é só dar uma cavadinha de leve aqui e refazer mais um desenho aqui. Porque essa ponta aqui, ela tem bastante curva. E essa aqui, ó, ela tá meio reta. É só você fazer essa curva que ela tem aqui, aqui, ó. Se você tirar esse, essa parte reta que fizer uma curva, a corrente vai dar tração. Aí você precisa fazer esse mesmo desenho em todos os outros dentes aqui até completar a roda. Fiz com uma lixadeira, foi muito rápido. Hoje eu vou sofrer um pouquinho mais porque eu tô com uma lima e quadrada, mano. Como que nós vai conseguir fazer um do lado aqui com a lima quadrada? Aí, galera, acabei de fazer aqui os dentes. Você pode ver, ó, não fica perfeitinho, tá ligado? Mano, fiz com lima quadrada. Então dá um pouco de trabalho. Mas olha aí, galera. É só você tentar fazer todos parecidos aí, ó. Que a probabilidade que dê muito certo aí. Olha aqui que da hora. E fazer de novo aí, ó. Agora é só montar, rapaz, de volta o pé de vela. E testar, mano. Acabei de subir aqui, ó. O primeiro morro. Não dá pra enxergar por imagem aqui, mas vai tá na descrição aí o Strava, mano. Eu vou murchar um pouco o pneu aqui, que eu não tô conseguindo pedalar em pé. Aí, galera. Último morro aqui, ó. Só no coroão e a coroa não pulou. E a cidade de Amparo ali no fundo. Olha que da hora. Vou falar pra você a sensação que dá quando você faz esse trabalho aqui, ó. A sensação é de que você vai tá pedalando numa bike muito mais segura, tá ligado? Galera, muito obrigado. Tudo de bom pra vocês. Deixa aquele like, hein, doidão? Não é uma subida tão foda, mas é uma subida que dá pra ter uma noção muito boa aí de força. Então aqui, ó. Fiz todo esse pedal aqui só no coroão. Não joguei na coroa pequena e não pulou, mano. E aproveitando aí, ó. Já segue nós aqui no Strava também. O link vai tá aí na descrição.